Balança o Santa Rosa, balança, balança o sapo Porque o TCP de campos tá fortemente pesado Balança o Santa Rosa, balança, balança o sapo Porque o TCP de campos tá fortemente pesado Se alemão botar a cara, bala come de verdade Porque vai bater de frente com a tropa do Dani Alves Equipe do Paquetá, pé no chão e boné pra trás Só moleque tiroteio, só planta menos atrás Tá chegando o bico novo, o crime tá acontecendo Taca três só pra testar, alemão já tá correndo Pesado no HGG, botando a chapa quente Tranquiliza o morador, o tico que tá de frente Na tática de guerrilha, puxa um monte pesadão Pra defender a favela e baquear alemão O banda tá ritmando, lá na vila e na aldeia E se for papo de guerra, foi menor tudo sarneia Esse, 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 esse é o dois P do Dedê O Juan tacando bala, o Roma é tiroteio Alemão não bota a cara, Gabriel e sem juízo Jerry Baby destravado, o Suel e Jamelão Vão da baque do outro lado R7 já falou, prepara que vamo aí E se ficar pra trocar, alemão tu vai cair Liberdade pro Tiago, vai chegar a qualquer hora E vamo formar o bonde, pra tomar o Santa Rosa Balança o Santa Rosa, balança, balança o sapo Porque é o TCP de campo, tá fortemente pesado Balança o Santa Rosa, balança, balança o sapo Porque é o TCP de campo, tá fortemente pesado Alô Dani Alves, alô Paquetá Tamo junto é a gente mesmo Alô Tico, alô Panda É o terceiro comando, fortemente pesadão É o terceiro comando, fortemente pesadão Dani Alves quebra tudo, com fuzil no rajadão Paquetá quebrando tudo, com fuzil no rajadão É o terceiro comando, fortemente pesadão O Panda quebra tudo, com fuzil no rajadão O Tico quebra tudo, com fuzil no rajadão Aqui ninguém tá enganado, aqui ninguém tá iludido Sendo que a putaria é o lazer do bandido E não é porque nós bebe, que nós tamo embriagado Nosso crime anda certo e muito bem organizado Consciência não se perde, sempre leve no brindão No plantão atividade, é a vida dos irmãos Segue em frente na doutrina que o paizão nos ensinou Lealdade, transparência e respeito ao morador Quem se corrompeu, se iludiu demais na vida Esse é o dois pé do bebê Tem massagem só de ida E aqui se queima em frente, fechando certo o comando Se pulou o problema é teu, eu sou terceiro comando Com alô, vila e aldeia, firmeza do TCP Formando conexão, casinha do HGG Pois o panda e o tico, bota firma pra girar Na tropa do Dani Alves, equipe do Paquetá Tamo aí, na prática mostra o crime Pra aliviar, desço a dose de uísque Clamarola quando pode, pra partir da profissão Bebe transa, presta conta e mete bala em alemão Tamo aí, na prática mostra o crime Pra aliviar, desço a dose de uísque Clamarola quando pode, pra partir da profissão Bebe transa, presta conta e mete bala em alemão Eu peço a liberdade a todos, irmão Se liga aí, doutor, abre a porta da prisão Eu peço a liberdade a todos, irmão Se liga aí, doutor, abre a porta da prisão O irmão que tá privado, muita falta, vai pra gente Não existe sofrimento, que dure eternamente Logo, logo vai chegar, a tal da liberdade Pra você poder voltar, pra nossa comunidade Lembramos do dia a dia, de todos os baile funk Tu curtindo com a gente, zoando a todo instante E sempre serão lembrados, quando o S3 cantar Alô Tiago, alô Dani Alves, alô Paquetá A liberdade vai chegar Eu peço a liberdade a todos, irmão Se liga aí, doutor, abre a porta da prisão Eu peço a liberdade a todos, irmão Se liga aí, doutor, abre a porta da prisão Esse é o dois pés do Dendê Para tudo ponta a ponta, o mano vai dar um baque Comboio de traficante, passeia sem desespero Évar o bico na pista, mandado corre com medo Porque se entrar na frente, o mano fala ebenta Tacar bala de meota, rajada Glock 40 O tipo puxando a tropa, o panda tá do teu lado Equipe do Paquetá, os moleque tão pesados Nem tenta desafiar que a bala come de verdade Respeita a tropa do Dani Alves Respeita a tropa do Dani Alves Nem tenta desafiar que a bala come de verdade Respeita a tropa do Dani Alves Respeita a tropa do Dani Alves Só tranquilidade